Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas opções de centroavante, né? Depois do Gilberto sendo especulado, teve alguns outros centroavantes que já passaram aqui pelo Cruzeiro que vocês me perguntaram se seria uma boa opção e assim, no caso aí do Leandro Damião e do Henrique Dourado Será que são bons nomes para 2023? Além também de outro centroavante uruguaio que na minha visão seria um ótimo reforço aqui para o Cruzeiro e um pouco mais jovem, né? Quero comentar aqui comparando cada um dos jogadores e a fase que vive os atacantes que o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais dois no mercado de ouro no estadual e principalmente, né? Nessa volta à Série A Então antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News Então quem puder se inscrever, deixar seu like e também ativar as notificações sempre saindo aqui em média três vídeos por dia, tá? Um às 11h15 da manhã, outro às 5h da tarde e o outro agora, no caso, às 7h15 da noite Antes de dar uma sequência, tenho um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, caixa de apostas esportivas que está com boas cotações que eu vou deixar aqui na tela para alguns duelos da Premier League tendo também partidas, no caso, nessa semana quinta-feira, por exemplo, tem jogo aí entre Chelsea e Manchester City no caso aí, quinta às 5h da tarde vitória do Chelsea lá na SSS dentro de casa pagando 2,35 a cada real apostado um empate aí também, no caso, pagando 3,80 e uma vitória do Manchester City fora pagando 1,54 então, boas cotações aí para esse duelo vou deixar também esse cupom aqui na tela onde você utilizar esse cupom automaticamente nós vamos colocar seu nome na lista, né? para realizar um sorteio de R$100 no Pix lá na SSS então, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário bom, então vamos lá, né? um dos primeiros lombos aqui foi no caso do Henrique Dourado, viu? tinha muito tempo que eu não ouvia falar a respeito do jogador que está aí com seus 33 anos de idade eu até pensava que ele teria uma idade mais avançada e está livre no mercado depois de terminar o contrato dele com a equipe do Enam, acho que é isso, lá da China onde ele passou basicamente 3 anos no futebol chinês desde 2020 onde ele sai do Brasil em 2018 volta ao Flamengo e ao Palmeiras em 2019 mas não consegue jogar então, basicamente, aí 4 temporadas no futebol chinês onde conviveu com vários problemas físicos e aí já é um dos primeiros motivos que eu ficaria atrás com o pé atrás em relação a uma volta do centroavante que assim, no futebol chinês de 2020 pra cá foram, no total, né? somando aí todas as partidas 55 atuações com 19 gols marcados e 6 assistências não são números ruins por lá mas sempre números bem baixos de jogos 2022 13 partidas, 5 gols e 4 assistências 2021 22 jogos, 9 gols 2020 17 partidas, 8 gols então, não tá tendo, assim, ótimos números de participações em jogos e isso é algo que preocupa bastante, né? qualquer clube que for contratá-lo só vai lembrar que ele jogou no Cruzeiro em 2015 vindo do Palmeiras de 2014 antes daquela reformulação Henrique Dourado foi importantíssimo pro Palmeiras não ser rebaixado naquele ano, né? ele fez 31 jogos e... 39 jogos 18 gols marcados vindo da portuguesa, né? do... de São Paulo e no Cruzeiro em 2015 não conseguiu jogar foram apenas 11 partidas e um gol marcado ele joga ainda no... no Vitória lá de Portugal, né? onde faz 12 gols em 30 jogos e vai pro Fluminense tendo um ano absurdo de 2017 com 32 gols em 59 jogos pelo Fluminense vai jogar no Flamengo foi vendido naquela época por algo próximo dos 5 milhões de reais pelo Flamengo foi números razoáveis, né? entre 2018 e 2019 43 partidas 15 gols inclusive um deles contra o Cruzeiro naquele jogo pelo Brasileirão 2019 até volta ao Palmeiras onde fez 4 jogos apenas muito queimado com a torcida e volta ao futebol chinês enfim eu não aceitaria ser um jogador acho que essa questão física pegaria bastante eu acho difícil de imaginar o Ronaldo trazendo um jogador tão experiente assim se for pra trazer seria igual ao Gilberto que tem também uma idade 32, 33, né? próximo a isso mas que está jogando com muita frequência vive uma fase absurda mas trazer um jogador que já teve bons números 3, 4 anos atrás acho basicamente impossível, tá? a gestão do Ronaldo fazer algo outro aqui no vídeo esse aqui vive uma fase boa e também já teve passagem pelo Cruzeiro é no caso aí do Leandro Damião ele que está com 34 anos de idade 33 anos de idade melhor dizendo tem contrato lá com o futebol japonês até dezembro de 2024 então o contrato ainda é bem longo do centroavante que acaba meio que tirando qualquer possibilidade de pensar numa volta pra 2023 em 2022 não foi um ano tão bom assim comparado com os últimos lá no futebol do Kawasaki Frontail acho que é isso o nome do clube onde ele fez 30 partidas apenas 7 gols e 2 assistências bem diferente da temporada do ano anterior de 2021 onde ele fez um total 48 partidas marcou 31 gols e deu também 10 assistências em 2019 14 gols 2020 14 gols também 6 assistências então vinha tendo uma média bem interessante tendo caindo o nível bastante de rendimento nesse último ano aquela coisa mesmo nessa temporada de 2022 não sendo muito boa eu acho difícil ele continuar com números abaixo para 2023 e se voltasse ao Brasil até mesmo teve algumas especulações ele pediria um salário gigantesco muito fora da realidade do Cruzeiro ainda mais esse vínculo lá no futebol do Japão indo até dezembro de 2024 ele que jogou aqui no Cruzeiro em 2015 foi muito bom eu particularmente gostava bastante do Leandro Damião naquele ano do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores foram 46 atuações 18 gols marcados pela equipe do Cruzeiro ele vai jogar no Real Betis da Espanha onde fez apenas 3 jogos joga depois de 2016 e 2017 no Flamengo onde faz também mais 40 partidas com 11 gols e uma assistência e pelo Internacional entre 2017 a 2018 não foi ruim pelo Internacional nesse retorno fez aí pelo Inter 48 atuações 19 gols e uma assistência ele surge muito bem no Internacional é vendido ao Santos por um caminhão de dinheiro teve um desempenho razoável no Santos onde foi emprestado inclusive ao Cruzeiro lá em 2015 eu gostava bastante do Leandro Damião mas acho difícil também de voltar porque esse salário gigantesco está com uma idade avançada por exemplo vai terminar o contrato dele ele vai estar com 35 anos de idade então acho bem difícil de ter um retorno desse sentido mas queria até destacar essa excelente fase no futebol japonês onde já está tendo uma boa identificação indo agora para 2023 para a sua quinta temporada no futebol lá do Kawasaki onde já tem até agora somando desde quando ele chegou no clube 67 gols marcados além também de outras 21 assistências nesses 4 anos se você aceitaria o Leandro Damião deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários em comparação agora com o Gilberto que é o atacante especulado no Cruzeiro o nome da vez o Gilberto aí que tem seus 33 anos de idade vive uma fase muito boa desde quando deixou o Bahia no ano de 2021 e agora está lá no Al-Asta dos Emirados Árabes onde ele tem contrato até junho desse ano de 2023 já pode assinar o pré-contrato mas o Cruzeiro teria interesse de contar com o jogador já de imediato a grande questão é teria que ter uma compensação financeira para isso acontecer e ainda tem essa questão do salário do Gilberto que não é nada baixo até mesmo de acordo com o Nicola informações da última semana de que o Gilberto teria uma pedida financeira para os times no Brasil próxima dos 700 mil por mês então um valor totalmente fora da realidade eu pensei que ele estaria pedindo no máximo 450, 500 mil mas não basicamente seria o mesmo vencimento parecido do futebol dos Emirados onde ele tem de acordo com algumas apurações mas nada oficial seria vínculo até superior a um milhão de reais por mês então não dá para os times no Brasil competir só se o Gilberto realmente quiser abrir mão e ganhar o que o Cruzeiro estaria disposto a pagar ao máximo 300, 350 mil se contar com a ajuda de um Pedro Lourenço ali quem sabe dá para aumentar mas acho bem difícil disso acontecer ele que surge na carreira como centroavante jogava até de ponta esquerda também quando surge ali no caso no Internacional na Portuguesa na Portuguesa ele foi bem em 2013 com 14 gols marcados em 24 jogos depois disso joga pelo Toronto lá do Canadá passa pelo Vasco em 2015 onde faz 9 gols em 26 jogos e fica 2 anos e meio no Chicago Fire lá dos Estados Unidos volta ao São Paulo em 2016 e 2017 o último ano de 2017 até que foi mais ou menos 13 gols em 33 jogos e volta ao Bahia em 2018 onde joga em 2018 não vai bem fez 9 gols apenas em 25 jogos mas 2019 aí começa um ano absurdo fez 29 gols em 58 jogos 2020 números um pouco menores mas ainda assim muito bons 19 gols em 50 partidas e 2021 mesmo com o Bahia rebaixado um ano absurdo 26 gols marcados 6 assistências em 56 jogos e acaba o vínculo dele ele é especulado em vários times no Palmeiras no Flamengo até no Atlético Mineiro e vai jogar no Uauás no início desse ano de 2022 tá lá há um ano basicamente onde somando as duas meia temporadas pela equipe e dos Emirados foram até agora 32 atuações com 17 gols marcados além também de outras 7 assistências números bem interessantes do Gilberto a minha visão desses 3 aqui é o que eu mais aceitaria porque é um ano mais jovem não teria um salário gigantesco pelo menos essa pedida hoje é alta mas não acho que ele venha para o Brasil para ganhar 700 mil por mês e vive uma fase muito boa na sua carreira desde 2019 então eu aceitaria tranquilamente o Gilberto aqui no Cruzeiro para ser esse centroavante titular e quem sabe ter uma opção ainda no banco de reservas um jogador um pouco na minha visão esse outro atleta poderia ser o Thiago Vettino ele quer um centroavante uruguaio 23 anos de idade que vem se destacando pelo Liverpool Montevideo eu até trouxe um vídeo para vocês nessa última terça-feira falando sobre o centroavante que eu acho que o Cruzeiro poderia buscar um jogador não precisa ser literalmente o jogador que eu estou falando mas um jogador próximo a isso mais jovem e que vive uma boa fase lá pelo Liverpool do Uruguai ele tem 36 jogos 15 gols marcados tem ainda contrato com mais 2 anos de duração e está avaliado em 4 milhões e meio a 5 milhões de reais é um valor que teria que ter um investimento mas eu aceitaria um jogador até um pouco mais jovem tipo assim 18, 19, 20, 21 anos por aí que poderia ter um potencial de valorização jogando aqui pelo Cruzeiro ele surge no Nacional do Uruguai onde tem bons números também por lá foram mais do que 52 atuações 9 gols e 4 assistências no Nacional antes dele mudar para o Liverpool no Montevideo onde o clube também tem uma identificação com o Pesolano então acho que seria uma boa opção também o Cruzeiro trazer um camisa 9 de peso igual vamos supor o Gilberto e ter uma opção no banco de reservas um pouco mais jovem eu acho que seria uma ótima opção assim para o Cruzeiro é igual o que era o que pretendia fazer nessa temporada trazendo por exemplo o Matheus Davó o Matheus Davó seria um atacante reserva na posição e o Cruzeiro trazendo um camisa 9 realmente de peso acho que algo próximo é isso é o que a diretoria também pensa basicamente o Cruzeiro acertando em muitos nomes no mercado tenho certeza que vai fazer sim uma escolha certa e dessa lista quem você aceitaria tem algumas outras opções no mercado que você acha também interessantes pode deixar aqui quem sabe eu não faça um vídeo só com opções de centroavante e dou os créditos aqui também para vocês que deixarem a sua opinião aqui embaixo bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajuda a nós a chegar a essa marca aqui e já estamos né próximo de 37 mil inscritos então conto com a ajuda de cada um de vocês e o link aqui embaixo na descrição da SSS para você pegar e começar a fazer suas apostas nessa quinta-feira vários jogos da Premier League tem o jogo do Cruzeiro também contra o Capivariano e as outras fases no final de semana dia 8 na Copa São Paulo então para você apostar está tudo aqui embaixo muito obrigado a todos por ter assistido até aqui até mais valeu tchau